Música Fala galera, beleza? Márcio Gameplay aqui no canal, trazendo aqui pra vocês o T Division 2 E hoje galera, a gente vai finalizar aqui a temporada Das asas quebradas Ela tem aqui ó Contratos caçadas liberou a Mari Singh assim que a gente liberou o Michael aqui o Michael Mitchell Billings aqui, liberou a Mari, o que tem que fazer pra resgatar ela, é aqui ó, tem que vir aqui no zoológico nacional salve a Mari sim, então é isso aí galera, a gente vai fazer isso hoje nesse vídeo, provavelmente vai ser um dos últimos vídeos aqui dessa temporada, beleza então ó o que que a clama que a gente tava falando, que a gente escuta aí ó a treva tá, é então tá, vamos vamos pra cá vamos iniciar aqui aí eu já volto aqui com vocês rapidão é isso aí galera, voltamos aqui estamos chegando, estamos indo lá pro zoológico na verdade né aí chegamos aqui ó zoológico na salve a Mari missão diária fortaleza é isso aí eu não vou mudar nada porque acho que eu não vou mudar nenhuma diretriz nem nada não porque vai que dá erro na missão né eu vou fazer ela simples e pura do jeito que é depois dá pra ficar repetindo pra ficar pegando equipamento melhor também entrou um carinha aí do clã o da Eric pra dar uma força assim pra nós vamos começar eu não tava nem vendo ele cadê o cara ali ó que isso pegar o meu bichinho de volta tá encontre a fonte de energia olha lá olha lá olha lá olha o cara aqui já era será que opa não tem nada torreta aqui a fonte de energia sinal inimigo interceptado deixa ela calma Ele ativou ali Olha, tem aqui a porta, acho que ele abriu aqui e pegou Beleza É difícil acertar, mas eu estou vendo tipo uma bolinha ali Olha Esse fã limone vai ser difícil Aqui, olha 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 Vamos lá. Está dando muito imune. Vamos lá. 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 Podia ativar alguma coisa aqui. Não. Achei que tinha para ativar. Vamos lá. 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 Bom, 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 vamos lá. Tirar os pacientes? Tchau. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caiu. Caiu. Vamos lá. 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 Aí, ó. Aí, ó. Vamos lá. 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 Tá aí falta um 98. Aí. aí aí cessamos Nós vamos pegar o trem? Hoje não Próximo grupo pronto para evacuação Estamos indo para o local de encontro Vou chamar o transporte Corre para o trem Corre para o trem Corre para o trem Corre para o trem Isso pode funcionar. O biodomo seria perfeito para uma operação de aquapônia como aqui temos o castelo. Algumas dessas plantas devem ser cometidas. Você pode fazer mudas e plantá-las no topo do cerco de pente. Você não se preocupa com a predação? Desde que mantenha o domo fechado, não precisa se preocupar com um pássaro ou um banheiro. As plantas no topo são uma proteção. Também é melhor trabalhar em ambiente interno durante uma transidade e é mais perto da quinta. Sério, não precisa de tudo isso para ter uma criação difícil. Está recomendando que a gente procure outro local para operação. Eu estou recomendando que usem a infraestrutura do zoológico para um zoológico. Precisamos de comida sustentável para a comunidade se quisermos que as pessoas voltem. E quando as pessoas voltarem, elas vão ficar entediadas e querer aventuras. Experimentar coisas novas. Vão querer ir ao zoológico. Ou ao aquário. Sim. Mas transformar o aquário em uma criação de têpes é diferente. Já tínhamos uma. Transformar o porto dos crocodilos em um lago de frutas é outra coisa. Os resumidores não são para conservar comida, mas para manter os animais presos. As pessoas podem se machucar de várias formas, ainda mais à noite, se você estiver errada sobre os predadores longe dos habitats. Se quiser uma criação de têpes, converta um armazém ou um contêiner de carga. Vai funcionar tão bem quanto. Então, espera aí. O pessoal da Pata Negra está tentando montar uma estação de peixe, né? Para eles tê-los por assim sempre. Dá para passar aqui? Não dá. Aqui, ó. Esse Sniper. É boa esse Sniper. Deixa eu só confirmar aqui rapidão. É. Esse aqui já sei que é ruim. Esse aqui é ruim. Rifle. 300. Sei que é ruim. Sniper. 800. É. Vamos deixar aí. 600 e pouco. Vamos ver. Vamos olhar para você. Olha o gatinho. Opa. Opa. Não. Não. Não estou vendo. Eita. Esse foi longe. Vem! Opa, tem sim! Opa! A gente tem movimento na floresta de bambu perto da área do Kanda. Acho que estão se preparando para outra extração. O que que tem pra cá? Se for ver o que tá sendo contado aqui, essa tal de Mari, não tá sequestrada assim, pelos patas negras. Pode até ter sido sequestrada, mas ela tá, digamos que, ajudando eles. Aqui não tem nada pra nós. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. A vista. Tá. Milhões de dólares desperdiçados dentro da música. Pra nada. Errado. Não teríamos a clínica pré-natal sem o programa dos pandas. Foi gentil e desculpa fazer isso antes. Foi um prazer. Veio no debut pela primeira vez, foi. Que questão. Sinceramente, eu não empolgaria mais com o bebê panda no bambuzão. Mas, agradeço outra vez. Opa, tem mais aqui umas coisas. É. Pelo que dá pra entender. Mais ou menos até agora, né. Acho que a Samara é uma pesquisadora. E o pessoal da Pata Negra. Ajudou ela com umas pesquisas. Acho que financiou, né. E tal. E ela resolveu ajudar, né. Uma pesquisadora. Nesse mundo aqui, praticamente falido. E morto. Do ter de visto, né. Pra reconstruir. Ó o bambuzão. Ih, vai dar ruim aqui, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá. Ó lá. O que é isso? E você, sentiu essa? Tá, como ele falou que vai ficar perto, provavelmente esse aqui vai ser o encontro final disso aqui, santuário. Vamos lá meu querido, provavelmente vai ser o encontro final aqui, Michael Rhinoceronte Smith. Vocês não estavam ouvindo a gritaria ali atrás? A gente tem cuidado, preciso de reforços no santuário. Enviando reforços. Não consigo ver. Sistema restrito. Pranqueia ele, com suporte. Sistema reativado. Sistema suspenso. Pranqueia ele, com suporte. Vamos lá. Pranqueia ele. E vou abrir. Pranqueia ele. O que é isso? Vira churrasco rapaz Foi Opa Vou levar Tem mais um ali O que é isso? 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 Acordo agora Uma revista então vamos lá para o portal do atrio, acesso negado, e não, deixa ver se foi aí, aqui é uma área grande em, tem um negócio aqui né só eu e aí e aí e aí Cadê? Bora pra próxima Tá pegando fogo, bicho Peraí, mano, peraí, peraí Eu não vou descer lá embaixo não, mesmo que tenha alguma coisa Ei, bosta Tá aí Vou ter que descer de qualquer jeito Então tá, esquerda pistola Lembra Quem tá com o cartão de acesso aí de vocês? Aí Achei que eu tinha visto alguma coisa aqui Não Pra cá, será que tem algum Segredo, alguma coisa É, vai ter nada não Opa, pior que tem Vai ter uma super arma aqui Opa, isso aí Diagrama Diagrama não, né Mas A minha boa Vamos lá Vamos lá Olha o pinguim Uma arara, umas cobra Bora pra cima, bora pra cima Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? A caminho do atri Negativo O atri está comprometido Novo local de encontro Vamos na arena Não temos muito tempo Não temos muito tempo Vai pra arena Eu bosta, louco Coisa errada Coisa errada Quero achar algumas coisas aqui Quero achar algumas coisas aqui Você sai calcando tudo, né Mano Olha lá E nós sobe de rank Foi Sistema avariado Sistema restaurado Soldado morto Manny Eu sei que você está ouvindo Ei, Manny É a Wally Falando Onde o Manny se meteu? A gente concordou Que era melhor eu assumir essa Acho que isso foi uma boa ideia A torre está a caminho Eu aviso o Manny Que você está bem Não, por favor, não Espera até a gente voltar Caso aconteça alguma coisa com a gente Eu não quero que ele tenha esperança Ué Eu estou estranhando Parece que ela estava ajudando Os caras por vontade própria Agora já estão voltando E tal Volte para a arena Aqui Provavelmente agora Vai ter um último encontro Bonita Mas Fraquinha Essa sub Olha lá Cadê? Cadê? Ah não Isso aqui é a escopeta Cadê? Cadê? Ah Deixa eu abrir O pau toda lá fora Vamos ver Escopeta É isso aqui A gente Quer mesmo Morrer por ela? Trauma grave Detectado Rapaz Trauma grave Vamos brincar De sniper Cadê? O cara ali Já matou Aparece 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 Toma 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 Toma, agora ficou só o bichinho ali, ainda vai sofrendo com esses bichos aqui não, meu. Rolou, foi, acabou, eu acho e espero. A gente dispara um finalizador, a torre está a caminho. Aí vai ver um helicóptero aqui para nós, tem um eco aqui não tem? Eita, e cadê o eco? Será que tem que mudar a dificuldade? Que foi? Sentiu minha falta? Valeu, gente. Você está bem? Te machucaram? Ei, eu estou bem, eu estou bem. O que eu bebi? Sim, até ganhei umas vitaminas pré-natais. Sim, então. É, está tudo normal. Não estamos fora de perigo, mas os médicos disseram que ela parece saudável. Ela? É menina. Cuidaram de você. Você estava segura com eles? Não. Eu não estava segura com eles. A psicopata só foi boa comigo porque sabia que precisava de mim viva para ter o que ela queria. Bom, e o que é que ela quer? Que você entregue a Casa Branca para ela. E declare o grupo dela como força militar legalizada. Que recue e dê a legitimidade a ela. O que mais você esperava de uma mulher assim? Talvez devêssemos dar o que ela quer. Porra nenhuma. É. Acerto. Ceder para a gente assim nunca funciona. Nós somos poucos. Não temos que fazer isso. Cadê o Vic? A Sokulova está com ele. Então, traz ele de volta. Ele conhece a operação dela, ajudou a construir. Você quer derrotar ela e proteger a sua família? Traz o Vic. Cadê a Kel? Voltou para Nova York. Precisamos dormir. Amanhã é o grande dia. Obrigado. Ah, só queria dizer que o objetivo está em posição aguardando as suas ordens. Excelente. Ué. Tata. Tata. Obrigado. É, conseguimos resgatar ela. Vamos lá no castelo ver se teve alguma mudança visual lá no castelo. Eu tava falando que ia ter algumas melhorias lá, né? Vamos lá ver. Talvez tenha mais uma missão na Sokolov aí, alguma coisa aí. Entrando em área segura. Opa. Projeto, papapá, tecnologia, caçada. Não tô entendendo. Concluindo a missão de fechamento para encerrar. Caçada. Missão de fechamento? Que missão de fechamento? Será que tem que refazer o Zoológico Nacional? O que é isso aqui? Isolou a colônia. Pera aí. Deixa eu ir lá no castelo. Ponto de controle inimigo detectado. Desbloquear o morteiro? O que é isso aqui? Obrigada. Aí, completamos. Finalizado. Agora tem que reiniciar para você pegar mais. Então tá, né, parça. Será que a gente pode controlar esse bichinho? Será que eles vão usar, né? Tá, mas beleza. Deixa eu ver se ganhamos... O que ela falou? Ganhamos a insignia da Mari. É um boto rosa. Faz as quebradas. Vou usar ela. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. É... Conseguimos registrar os 5 membros. Eu vou continuar aqui para ver se vai ter mais alguma novidade, alguma coisa aqui da temporada. Eu tava vendo que parece que tem que chegar no level máximo para liberar uma missão da temporada, né? Vou ver se eu consigo chegar. Aí, se der certo, eu trago aqui para vocês, beleza? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, beleza? Deixa seu like para ajudar o canal. Se inscreva, caso ainda não seja inscrito, beleza? E compartilha com seus amigos. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.